Às vezes é injusto. Injusto, sim, é a minha especialidade. Mas também lhe devo dizer que se eu tivesse um euro por cada líder partidário que acha que eu sou injusto com o seu partido específico... Estava rico. Ainda não está, é? Acho que ninguém acredita nisso. Deixa-me só começar por dizer que eu só faço perguntas políticas aqui, sempre só políticas. De grande profundidade. De grande profundidade, obrigado, agradeço. Percebo que não há ironia nenhuma aí. A questão é a seguinte, se por acaso a sua família vier à conversa, eu não quero que seja apanhado de profundidade. Eu tenho aqui uma... Eu tenho um... São grandes, são absorventes. Eu conto não chorar neste programa. Também conto não rir tanto quanto me ri no podcast do Guilherme Jairinhas. Certo, pois claro. Verdadeiramente divertido. Ou seja... Mas imagino... Portanto, o seu autor tem... Mas imagino que isto seja os restos do domingo, dos cinco que levou. Portanto, já percebi que vem... Vem um ataque. Portanto... Dizem que é a melhor defesa. Ir aos Jairinhas é mais giro do que vir aqui. Bom... E quis recordar-me então um episódio triste. Deixe-me lá ver então... O que é que eu tenho aqui para si? A mais difícil. Sim, sim.